Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Wordpress. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como instalar o Wordpress na server doing. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando esse curso. E você que está vendo esse curso ganhou 100% de desconto no primeiro mês na sua hospedagem da server doing. Então pra aproveitar esse benefício basta acessar host2b.com.br barra server doing e contratar um plano de hospedagem um mês utilizando o cupom host2b. Para saber mais e como contratar um plano basta acessar o primeiro link nos comentários. Então vamos pra aula. A primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o site aqui da server doing pra acessar a nossa hospedagem. Então já no site da server doing nós vamos acessar a nossa conta. Pra isso vamos no lado direito superior e clicar na opção área do cliente. Basta clicar e após você colocar o seu e-mail e senha será aberto o seu painel do cliente aqui na server doing. E no painel do cliente no lado da esquerda vai ter a opção de serviços. Basta clicar e em serviços vai mostrar todos os planos de hospedagem que você tem contratado aqui na server doing. Então você vai acessar o seu plano de hospedagem. Então eu estou aqui com o plano 1, então basta colocar o mouse em cima e clicar pra abrir. Será então aberto a página do seu plano de hospedagem. E o que iremos fazer é vir no lado da direita no menu lateral, vir na opção ações e clicar no botão login c-panel. Então basta clicar e será aberto o painel c-panel da sua hospedagem na server doing. E o que nós iremos fazer é agora vir no lado esquerdo, vai ter uma barra lateral e vai ter uma opção chamada WP Toolkit. Então nós vamos clicar e será aberto a página do WP Toolkit e é nessa página onde nós vamos instalar o WordPress. Então logo na esquerda vai ter um botão escrito instalar. Nós vamos clicar e será aberto então no lado da esquerda a barra de configuração da instalação do WordPress. Então aqui a primeira coisa que ele vai pedir é o geral e nós vamos ter o caminho da instalação. A gente pode mudar se a gente vai querer com o HTTP ou o HTTPS. Vamos deixar então com o HTTPS. Em seguida tem o nosso domínio que é o padrão. E por fim, diretório de instalação. Caso você queira instalar o WordPress direto no seu domínio, só digitar o seu domínio e vai aparecer o site. Você vai deixar onde está o diretório de instalação em branco. Porém, se você quiser instalar o seu domínio, que ele fique com o WordPress numa pasta, por exemplo, aqui. Que se eu queira que o meu WordPress apareça quando digitar site tutorial barra blog, você vai estar o nome de blog. Então o WordPress só vai aparecer quando digitar site tutorial.com.br barra blog ou o nome que você quiser. Eu vou deixar em branco que eu quero que o domínio seja instalado aqui no domínio principal. Então o WordPress vai ser no domínio principal. Em seguida tem a opção de título do site. Aqui você pode colocar o título que você quiser. Depois o título do site você pode trocar facilmente pelo WordPress. Então você não precisa se preocupar com isso agora. Então vamos vir na opção site tutorial. Vou deixar como o nome do site. Do seu lado você pode colocar o nome que quiser. Em seguida tem a opção conjunto de plugin barra tema. Aqui por padrão vem como noni. Ou seja, ele vai instalar o WordPress padrão. Se você quiser, você tem algumas outras opções para instalar. Então tem o WordPress Essentials que vem alguns plugins. E-commerce pack que vem com o commerce já instalado. Então tem várias opções aqui. E cada uma vai diferenciar só com os plugins que ele vem instalado. Eu vou deixar noni e vou instalar tudo do zero para mostrar para vocês. Em seguida tem a opção de idioma do website. Vamos deixar em português do Brasil. E agora nós vamos ter a versão. Aqui na versão ele sempre vai estar a versão mais atual. Que nesse meu momento é a 6.4.2. E do seu lado, dependendo de quando você ver esse curso, essa aula. Ele vai estar em outra versão. Porém se você quiser, você pode escolher alguma outra versão para instalar dentre as disponíveis. E eu vou deixar na versão mais atual que eu recomendo. Agora abaixo vai ter a opção de administrador WordPress. E aqui vai ser os dados de acesso. O nome do usuário vai ser o usuário que você vai usar para acessar o seu painel do WordPress. Aqui ele está o nome admin underline e um código bem grande. Eu recomendo alterar para outro nome. E também que não seja o nome admin. Seja qualquer outro nome menos admin. Eu vou colocar aqui como Fernando. E a senha, ele gera uma senha aleatória. Se você quiser, você pode clicar no botão gerar. Ele vai gerar uma senha segura. Porém você vai ter que anotar essa senha para utilizar quando você for acessar o painel. Ou você pode também criar uma senha do zero. E aí você vai editar a senha e ele vai dizer se é forte, fraca ou médio. Em seguida, tem um e-mail. Por padrão, ele vai usar admin.arroba o nome do seu domínio. E aqui vai ser o seu e-mail do WordPress. Então, caso tenha alguma informação importante, ele vai mandar para esse e-mail. Caso você perca o acesso, não lembre da senha, você vai recuperar com esse e-mail. Então, você precisa colocar um e-mail que você tem acesso. Eu vou colocar como contato. Arroba site.tutorial.com.br E do seu lado, você pode colocar qualquer e-mail. Não precisa ser site tutorial. Você pode colocar um Gmail, um Hotmail. Um e-mail que você realmente usa. Em seguida, tem a opção de banco de dados. Aqui a gente não precisa mexer em nada. E tem configurações de atualização. Que eu recomendo deixar como já vem definido. Não precisa mudar nada. E por fim, após fazer essas configurações. Basta vir no lado da esquerda inferior. E clicar no botão instalar. E com isso, ele está fazendo a instalação. Então, basta aguardar até que ela seja concluída. E após aguardar um pouquinho, a instalação foi concluída com sucesso. E aqui ele mostra a mensagem que o WordPress foi instalado. E que você pode configurar uns plugins. Eu vou clicar não obrigado. E após ser instalado, então agora nós vamos ter acesso ao nosso painel do WordPress. Então, agora ele já foi instalado com sucesso. Vai ter algumas informações aqui que você pode utilizar. Porém, a única coisa que eu vou mudar aqui é a questão da versão do PHP. Que ele fala que a versão do PHP está desatualizada. No caso, você pode usar a versão atual. Porém, alguns plugins podem não funcionar. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na mensagem versão do PHP desatualizada. Abaixo, vai ter um botão escrito. Abra as configurações do PHP. Vamos clicar. Será então aberto a página de gerenciador do MultiPHP. E aqui o que a gente vai fazer? É no meio da página. Vai ter definir versão de PHP por domínio. E no lado da direita vai ter versão do PHP. Por padrão, ele vai estar como a 7.4. Basta você clicar e alterar para o PHP 8.2. Vamos selecionar. Após selecionar, vamos abaixo no nosso domínio. Então, aqui mostra o domínio site tutorial do seu lado. Vai mostrar o seu domínio. E o que você vai fazer? É vir no lado da esquerda e marcar a caixinha desse domínio. Então, agora já marcamos. O PHP já foi selecionado. E basta vir no lado da direita e clicar em aplicar. E prontinho, agora o PHP já foi atualizado com sucesso. E o nosso WordPress já vai funcionar. Então, a gente pode acessar o nosso site. E acessar, então, aqui, site-tutorial.com.br, que é o nome do meu domínio. E ele já vai abrir o meu WordPress no Winfoli. Então, esse é o WordPress que já vem de uma nova instalação. E pra você acessar o painel do WordPress é muito simples. Basta vir acima, aqui no seu domínio. Vim na barra e digitar barra wp-admin. Então, você vai digitar wp-admin e dar um enter. Após digitar, ele vai redirecionar para a página de login. E aqui ele vai pedir o nome de usuário e senha. Aí basta você colocar o nome de usuário que você utilizou na configuração do WordPress lá na server Arduino. E a senha que você também digitar lá. E após, depois de informar o usuário e a senha que você criou lá na server Arduino. Basta vir no lado da direita e clicar em acessar. E prontinho, agora você já está com o painel do seu WordPress aberto. E você pode fazer todas as configurações. Configurações de plugin, configurações de aparência, configuração de página. Tudo você pode fazer aqui dentro do WordPress. Pois ele já foi instalado corretamente aqui na server Arduino. Então, basta configurar todo o resto do seu site pelo painel do WordPress. Então, essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau.